Vai perguntar essas porcaria para o Nando Moura, não para mim, cara. Pergunta séria, Lene, tem alguma? Para o Brigadeiro, depois para ele, vai. Agora do Brigadeiro, é o seguinte, o Rafael Nilma perguntou aqui, Brigadeiro, defender o Bozo é inocente, é insanidade, porém não acho que apresenta um risco melhor, dando a clarabilidade superior do Lula em articulação e a defesa absurda da mídia para com ele. Cara, o que eu estou expondo aqui é o seguinte, talvez a minha maior discordância nesse campo do Corvo seja em relação à postura. Você está, eu fomentei esse comportamento beligerante durante muito tempo, só que a gente amadurece, a gente cresce e a gente percebe, e é por isso que eu estou falando que você é muito inocente, cara, se você estiver sendo sincero, você é um cara extremamente inocente. Porque é claro, é evidente você perceber que quando as pessoas chegam no poder, elas cagam para o povo. Então, a mudança de A ou B é indiferente. Um vai cagar de um jeito, outro vai cagar do outro, mas todos cagam para o povo. Ninguém está nem aí para o povo. A galera que está nos assistindo aí, vou tirar essa porra aqui, estou com essa porra aqui, não sei porquê. Tem quantas pessoas assistindo? 15 mil pessoas. 15 mil pessoas nos assistindo, cara. Dessas 15 mil pessoas aí, cara, a maioria, quase que a totalidade, vai ter que se virar malandro na segunda-feira ou amanhã, vai ter que acordar, vai ter que trabalhar, vai ter que suar, vai ter que sangrar. Esse é o exato ponto. Vai ter que, meu irmão, e essa galera lá de cima, cumpadi, está com a vida feita, essa galera está cagando para esse pessoal. Ninguém de verdade, de imposto de comando, não tem ninguém que se padeça do sofrimento dessa rapaziada. Essa galera, esses 15 mil pessoas, eu, você, o Virela, a gente só é importante em ano de eleição, meu irmão. E se você não conseguiu enxergar isso ainda, cara, tu tem que despertar para ontem, para ontem. Mas esse é o meu exato ponto. Não, você está criticando os políticos. Insiste no menos pior. Na minha visão, eu, quando eu chego para o meu público, para a minha audiência, para a galera que acredita em mim, eu falo, galera, eu não voto em vagabundo. Eu acho que a mudança não vai vir pela política, a mudança vai vir pela evolução, pelo desenvolvimento individual de cada um de vocês. Você acha que as duas coisas são excludentes? São excludentes. Você acha que não existe a possibilidade de ter alguém trabalhando na política para tirar esses impostos escorxantes de cima do povo que vai ter que trabalhar na segunda-feira para sustentar político vagabundo, que são a maioria, que você mesmo está falando? E, ao mesmo tempo, permitir essa evolução das pessoas ao dar uma pausa para elas respirarem, que foi o que o Bolsonaro fez de forma imperfeita, mas deu uma pausa para a economia se reagrupar, se recuperar, deu uma pausa para as pessoas se armarem? E ele não fez isso, talvez, de forma perfeita, de jeito nenhum. Ou mesmo na melhora das intenções também, não. Ninguém aqui é inocente, cara. O que eu estou falando é que você está acusando os políticos, e não sem razão, de uma coisa que você mesmo fez, você preferiu pagar de limpinho, eu não voto em vagabundo, eu tenho meus princípios, mas quem está pagando pela sua omissão, e pela omissão que você incitou, é o povo que está se lascando agora com o governo Lula. Cara, o povo já está se lascando desde sempre, irmão. Por culpa de pessoas omissas que nem você. Não, essa porra é Brasil, eu não tenho o poder da caneta, cobre. E outra, como é que você... Eu não tenho o poder da caneta, cara. Existem políticos bons. Existem, mas não chegam lá. Como não chegam lá? Não chegam lá e eu vou te explicar o poder. Engler não é um? Gabriela Rodarte não é uma? Da onde é que é a Gabriela Rodarte? É 1%, é 0,5%? Mas são seres humanos que estão lá tentando fazer o bem, e você está... Não vão chegar a postos de comando jamais. Você está fingindo que essas pessoas não existem? Jamais. Não, porque são relevantes, cara. Vou te falar, rodeia ele. Na minha opinião, o melhor deputado federal do Brasil, Kim Kataguinho. Pelo amor de Santo Antônio. Desparado. Podemos falar sobre isso também. Pelo amor de Santo Antônio. Desparado. Um cara que serve de canal de comunicação do PT para o Centrão. Vamos lá. Vamos lá. Defende o Kim e por que não Kim? Vamos lá. Primeiro, Koukos, qual o problema do Kim? O problema do Kim é o seguinte. Eu prefiro um comunista assumido, que nem o Stalin, que nem o Pol Pot, do que um cara que se finge de direita. Sabe por quê? Porque para mim o inimigo declarado é menos pior do que um traidor. Então eu prefiro enfrentar o conde de Assumar do que o Joaquim Silveira dos Reis, que traiu o Tiradentes. O Kim Kataguiri vive pagando de libertário. Chega lá e aprova a censura. Aprova a lei de fake news. Ele não aprova a censura. Aprova a prender. Isso é mentira. Não é mentira? É mentira. Ele não aprovou a censura. Eu não sou dele velho. O Eduardo Bolsonaro aprovou isso, cara. Não. O Eduardo Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro. O mesmo que votou junto com o PT para dar uma flexibilizada na lei da ficha limpa? O mesmo que votou junto com o PT para aumentar os privilégios da classe política? Então, eu não concordo com tudo que o Eduardo Bolsonaro faz. Agora, você dá exemplos pouco relevantes para as pessoas que vão se matar de trabalhar na segunda-feira, que você mesmo citou, e você não cita o Kim Kataguiri se aliando ao PT para combater o Bolsonaro. O MBL fez isso. Tem foto do MBL do lado da petralhada. Tem o Kim Kataguiri defendendo leis de censura. Não. Se o Kim Kataguiri tivesse conseguido seu intento, você pegaria oito anos de prisão por falar mal de um político em a pré-eleição. Desde quando? Isso, cara. Ele não votou a favor disso. Você está doido? Ele era a favor disso. Não era. Tanto é que na PL das fake news, que queriam passar para regular isso que a gente está fazendo aqui, regular as redes sociais. Então, é outra PL. E eu vou te falar, eu não sou do MBL, tá? Não sou do MBL. Você é apoiador do MBL. Eu sou apoiador do MBL. What the hell, né? Não, eu não sou do MBL. Eu não pertenço ao grupo. Não importa, você apoia eles. Eu apoio da mesma forma que eu apoio o Botafogo? Porra. Eu não jogo pelo Botafogo, não faço gol pelo Botafogo. Eu apoio o Botafogo. Não compare esporte com política. Porra. A política tem consequências. Gravíssimas. Gravíssimas. Você votar no vagabundo tem consequências gravíssimas. E o que eu estou te dizendo é exatamente o seguinte. Depois a gente volta no MBL. O que eu estou te dizendo é o seguinte. Na minha visão, na minha visão, quando eu chego para a minha audiência e falo, eu não voto em nenhum vagabundo nunca. Não tem jeito. Eu estou estimulando a galera a desacreditar na política, porque não vai vir a mudança pela política, Paulo. Qual a chance de um sujeito chegar a um cargo onde ele tenha, de fato, poder na caneta sem se macular? Vamos lá. Bukele, El Salvador. Cara, eu estou falando de Brasil, cara. Pelo amor de Deus. Não, você está falando de forma geral que nenhuma pessoa que presta chega ao poder. Eu estou falando do Brasil, cara. Brasil. Quero os outros países que se foda. Eu moro no Brasil, cara. Você mora no planeta Terra e as coisas te afetam. Mas porra, meu irmão, foda-se. Eu estou falando de Brasil. Quer dizer que você acha que nós não temos que nos mirar em exemplos que deram certo no resto do mundo? Devemos. Então, é isso que eu estou falando. O sistema político é igual ao nosso? Não. Existem regras universais. Uma dessas regras universais é se você aperta a linha contra bandido, você reduz o crime. Quer ver? Foi o que o Bukele fez. Quer ver o que eu estou te falando? Quer ver o que eu estou te falando? Porque aqui não existe noção moral quando você coloca um sujeito que foi condenado como presidente. Ele é ineligível. Por qual partido tu foi candidato? PTB. Presidente PTB, de honra. Era o Bob Jeff. Foi. Um dos maiores vagabundos da política brasileira. Sim ou não? Eu me reservo o direito de não falar do Bob Jeff nesse podcast. Sou obrigado. Estou mentindo? Estou mentindo? Estou me obriga a colocar isso aqui, cara? Estou mentindo? Estou mentindo? Estou mentindo?